Estar deu pouco o que é com o terremoto? Não é nada religioso Não A tua família era? A minha família não era Uns são beatos, os outros criticam aqueles que são beatos Mas depois não fazem nada de bom fora O pai e os meus pais lá têm as suas crenças Mas na igreja nem são nada disso Infelizmente estamos a ter nada disso Essas minhas tias é um pesadelo Vai com Deus Deus queira que Deus isto, Deus aquilo Não? Mas se a perguntares se acreditam em unicórnios vão-te responder que não porque nunca viram nenhum Não se acreditam em um pesadelo Eu já não sei se acreditam em um pesadelo Obrigado.